A estrada de ferro da Paulista, por várias décadas, foi o principal meio de transporte de Piracicaba, levando cargas e passageiros. Desativada em 1977, ela foi abandonada nos anos 90. Hoje, o espaço é sede do Centro Cultural Antônio Pacheco Ferraz e oferece inúmeras atividades culturais. Hoje aqui está como se fosse o primeiro mundo. Está uma maravilha. Tem todos os recursos para todas as idades, para jovens, para idoso, para adolescente. Tem cursos de informática, cursos de violão, que tem violão de música. Tem a terceira idade também, tem os bailes. No espaço ao ar livre, crianças e adultos podem praticar diversas atividades esportivas, de lazer e de recriação. Vem. Duas vezes por semana. E o que você faz aqui? Joga bola. A primeira etapa da construção do ramal que ligaria Piracicaba a todas as regiões produtoras, servidas pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro, foi concluída em 14 de julho de 1917, com ligação entre Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste. Lourdes não havia nascido quando o primeiro trem chegou à cidade em 1922, mas tem lembranças de quando a linha férrea estava ativada. O trem ia aqui, ele fazia manobra para lá, para cá, assim. Mas ele funcionava o dia inteiro, porque tinha carro, então funcionava o dia inteiro. Quando era às 10, 11 horas da noite, era aquele barulho, o trem apitando. Tem que ver como o trem vinha apitando. Lourdes conta que na infância, a mãe utilizava o transporte para levá-la até a casa da avó, no Taquarau. Naquela época também nós íamos de trem também, onde tinha que ir. E daí um dia eu ia indo passear com meus pais, ia na casa da avó, e aí tinha a noiva que ia de trem. E ela ia naquele carro especial, toda vestida de noiva, e colocando aquele véu. A frequentadora da estação desde a infância, hoje acompanha os netos, que se divertem no parque instalado na área. De jeito nenhum, nunca imaginaria, e eu que tenho para agradecer muito.